O texto que nós vamos analisar aqui neste vídeo é o texto de um sujeito chamado Epicuro que escreveu um dos textos mais clássicos da história da filosofia chamado Carta a Meneceu Então, a partir de agora, nós passamos a análise da Carta a Meneceu Mas antes disso, antes disso, eu preferiria dizer a vocês Eu gostaria de dar a vocês três bons motivos para vocês se debruçarem sobre este texto O primeiro grande motivo é o fato deste texto ser simples de ser lido E eu devo dizer isso aqui, eu ressalto isso aqui porque eu não consigo deixar de constatar que parece que tem todo um grupo de filósofos Aliás, maior, todo um grupo de escritores e estudiosos que parece que se esforçam para que as pessoas não consigam entender picas do que eles estão falando Quer dizer, eu percebo por parte de algumas pessoas um esforço para não serem compreendidos uma espécie de codificação nos seus textos que fazem com que o texto seja praticamente incompreensível Você pega um texto Por exemplo, a maioria dos textos existencialistas São textos difíceis de serem lidos Difíceis E em alguns momentos eu fico me perguntando Será que ela precisa ser assim? Será que é preciso ser assim? Então, a sensação que eu tenho pelo menos na parte de filosofia é que existe uma certa cultura de que dane-se quem está lendo o texto Eu escrevo aqui e dane-se você você que entenda você que se vire para entender Existe muita gente que fez isso E aqui eu não estou desmerecendo essas pessoas não, dizendo que entre essas estão alguns dos maiores gênios da humanidade Mas textos difíceis de serem lidos Acho que isso é um dado só importante Então eu preciso dizer que Epicuro não é um desses O segundo grande motivo é que a carta ameneceu é um texto extremamente curto E se você é daqueles que tem preguiça de ler se você é daqueles que gostariam de alguma coisa mais curta Gostaria de um bate-volta rápido Não gostaria de ficar debruçado dias e dias e semanas sobre um texto só Então a carta ameneceu é extremamente indicada Porque é um texto curtíssimo É um texto que você vai ler em questão de minutos Em questão de minutos você lê No No site tem No site tem o texto E se você for procurar numa biblioteca numa livraria você vai encontrar provavelmente com um comentário de alguém etc Porque o texto é muito curto Muito curto E o terceiro motivo Para a leitura É a sua atualidade O texto é extremamente atual Não obstante ter sido escrito há dois mil e trezentos anos atrás Veja bem Você está com um texto na tua frente de dois mil e trezentos anos atrás E um texto que sendo assim consegue ser extremamente atual Consegue tocar em feridas do cotidiano hoje que deveriam ser as mesmas do tempo dele afinal de contas ele escreveu sobre isso Mas é um texto extremamente atual Então aí você tem alguns grandes motivos para ler esse texto Esse texto ele é capaz de levantar dúvidas sérias a respeito do modo como nós vivemos do modo como nós levamos nossa vida Então esse é um motivo relevante para a leitura Vamos a um brevíssimo dado biográfico só para situar mesmo E aí nós já entramos propriamente nas ideias do texto Epicuro era de Samos Epicuro nasceu em 341 nesta ilha mas tinha a cidadania ateniense E este Epicuro é o Epicuro que fundou em Atenas a famosa escola chamada o Jardim que entre aspas rivalizava ali com as outras escolas Então a primeira ideia fundamental do texto é a filosofia como a preparação para a morte Então Epicuro fala da filosofia como preparação para a morte E do jeito que Epicuro sabe colocar o problema porque a filosofia é a preparação para a morte porque Epicuro constata que existe muita gente nos seus tempos e hoje então nem se fale que vive em função do momento da morte ou da morte essa constatação é fundamental existem pessoas que vivem em função da morte e aqui a palavra morte não somente no sentido do momento propriamente da morte mas no sentido mais espinosa no sentido de que a morte é toda a perda de energia toda a nossa derrota ante ao mundo toda a nossa a nossa fraqueza então nesse sentido nós poderíamos constatar o seguinte quantas vezes nós não deixamos de fazer alguma coisa com medo de nos machucarmos quantas vezes não deixamos de fazer alguma coisa com receio de sofrer alguma consequência e aí vem quantas alegrias não deixamos de vivenciar com medo de que poderíamos sofrer com medo do sofrimento com medo do machucado com medo com medo da morte nesse sentido é que a coisa é dramática a quantidade de pessoas que escolhem viver de maneira medíocre que escolhem o o médio o medíocre apenas com medo de tentarem ser surpreendentes apenas com medo de buscar uma vida mais intensa apenas com medo de viver apenas com medo de esbarrarem alguma barreira pelo caminho apenas com medo de encontrarem alguma pedra no caminho né quantas pessoas não escolhem o cômodo não escolhem a comodidade ao invés de tentarem alegrias surpreendentes grandiosas mas que por isso mesmo exigem luta exigem disputa e exigem assumir a morte na vida exigem exigem assumir o risco de se machucarem é o velho exemplo da montanha russa a montanha russa é capaz de alegrar imensamente mas só alegra quem tem coragem de sentar a bunda lá e topar o desafio quem não tem coragem fica de fora assistindo nesse sentido Epicuro diz que a filosofia existe para que? para nos preparar contra isso em um outro sentido Epicuro observa também uma observação genial esta que o que propriamente é a morte e o que propriamente é a vida para Epicuro a vida para Epicuro são as sensações é o que a gente sente isso é a vida e a morte para Epicuro é a privação de sensações são as não sensações em cima disso qual é a constatação lógica é o seguinte para que ter medo de algo que nós não vamos sentir a morte para que ter medo de algo que nós não vamos sentir para que ter medo de algo que não vai chegar propriamente porque não sei se você percebe mas nós somos conscientes do que somos porque sentimos o que somos agora quando nós morrermos nós não vamos mais sentir nada porque não está morto então em cima disso quando morrermos não vamos sentir então a morte ela aterroriza apenas aqueles que estão vivos porque aqueles que estão mortos não sentem medo na morte porque não sentem nada porque estão mortos então veja a frase do do epicúrio veja só abrindo aspas acostuma-te a ideia de que a morte para nós não é nada visto que todo bem e todo mal reside nas sensações e a morte é justamente a privação de sensações fecha aspas a morte não é nada existe um desencontro entre a vida e a morte a vida nunca se encontra com a morte eu enquanto consciente de mim nunca me encontro com a morte porque quando a morte chegar eu não vou estar aqui para ver porque vou estar morto então essa constatação é muito inteligente veja a outra frase dele brilhante quando estamos vivos a morte não está presente e quando está presente nós é que não estamos não é isso quando a gente está vivo a morte não está quando a morte está quem não está é a gente quem não está vivo é a gente então para que tem medo desse negócio o que está implícito aí é o seguinte muito mais importante do que o tempo que você vai viver muito mais importante do que a eternidade muito mais importante do que a imortalidade é a qualidade do tempo que você vive muito mais importante do que viver 100 anos é viver 50 anos bem isso é cara a cara com o que dizem para a gente hoje o importante é viver mas peraí como viver existiriam pessoas que vivem até 100 anos a pergunta é vivem bem até 100 anos então eu poderia usar aqui o exemplo do grande filósofo brasileiro chamado Romário o grande filósofo Romário disse uma vez o seguinte veja que legal teve uma vez que um repórter perguntou para ele assim ou Romário se você você não acha que se você tivesse treinado com mais dedicação tivesse ficado concentrado tivesse ido a todos os treinos tivesse se alimentado bem tivesse dormido no horário certo você não acha que com tudo isso você teria prolongado sua carreira no que Romário responde eu acho mas se eu tivesse feito tudo isso eu não seria tão feliz quanto eu fui então você perceba que legal a resposta do Romário meu amigo o que importa não é a duração da minha carreira é o quão feliz eu pude ser na minha carreira o que me importa disse o Romário é que eu vivi intensamente minha carreira seria muito foi muito melhor assim do que jogar até os 50 anos de idade em forma comendo direitinho voltando para casa às 10 horas da noite e é isso e não aproveita porra nenhuma então esse é o alerta de Epicuro não tema a morte viva a sua vida e quando morrer morreu ótimo certo né é você precisa entender é a morte inscrita no ciclo natural da existência quer dizer as coisas no mundo morrem eu morro o meu cachorro todo mundo morre as coisas morrem mas não é porque eu morro não é porque eu sei que eu vou morrer que eu preciso ficar preciso ficar vivendo de acordo com isso vivendo para não me machucar teve alguém que disse viver é perigoso e viver com cautela é mais perigoso ainda viver com cautela é muito perigoso o perigo que você corre é o perigo de não aproveitar nada essa primeira ideia a filosofia é como preparação para a morte a segunda ideia de Epicuro é a conhecida teoria do prazer e a teoria do prazer de Epicuro ela se resume numa frase do próprio Epicuro chamado chamado não que diz o seguinte o prazer é o início e o fim de uma vida feliz o homem deve evitar a dor e viver o prazer abre aspas para Epicuro o prazer é o início e o fim de uma vida feliz o prazer é a referência do viver a vida do homem existe para o prazer o prazer como o meu norte o prazer como o meu norte o lugar onde me abuso a ponta é o prazer a finalidade última da vida do homem sentir prazer perceba como essa reflexão ela é muito diferente do que dizia Platão e Sócrates porque Platão e Sócrates vão dizer a vida para o prazer é uma porcaria é uma bosta você tem que viver para o intelecto viver para a parte superior da alma e você deve até certo ponto ignorar ignorar a vida do prazer a vida das sensações é uma vida pobre para Platão a vida boa é a vida enquanto você estiver enriquecendo enriquecendo o seu intelecto a sua alma aliás como diz Smith é até compreensível que Platão pense assim porque Platão era um bosta Platão era feio pra caramba não tinha bens não tinha porra nenhuma então pra ele era muito conveniente não porque a vida é boa era a vida por intelecto porque no mundo real não tinha como aproveitar nada não tinha dinheiro não tinha beleza não tinha nada então pra ele era super conveniente pensar assim Epicuro é diferente Epicuro diz o prazer é o início e o fim o prazer é o início e o fim de uma vida feliz preocupe-se em sentir prazer olha a frase preocupe-se em sentir prazer meu amigão agora nesta preocupe-se em sentir prazer fica o alerta é que com tudo isso você poderia pensar que Epicuro é um devasso em outras palavras você poderia pensar que Epicuro é o camarada que passa o dia inteiro procurando por prazeres é um cara que passa a noite inteira fazendo de tudo promiscuidades e transforma a escola o jardim que é a escola dele num prostíbulo e é um cara que é prazer 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 tipo aqueles caras da novela das oito família de classe alta que só fica ali é vinho é comida abundante pra todo lado aí pega gostosa e não sei o que e prazer 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 e o que Epicuro constata? o que que nós constatamos que Epicuro não pensava assim? veja o alerta de Epicuro pra nós pra nós hoje eduque-se 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 a se sentir bem com aquilo de mais simples e básico da vida ponto central da ideia de Epicuro preocupe-se e eduque o seu corpo a se satisfazer com aquilo que é mais simples e básico na vida não se envenene por esses prazeres muito extravagantes acostume o seu corpo a gostar daqueles prazeres que são básicos simples necessários e por quê? por uma razão simples e lógica é porque o prazer simples é mais fácil de ser conseguido vamos pensar um pouco se Epicuro diz que o prazer é o início e o fim da vida feliz o que que se conclui? se conclui que quanto mais prazer eu tiver na minha vida mais feliz eu sou certo? qual é a constatação lógica? é a de que é muito mais fácil conseguir prazeres simples e básicos do que conseguir prazeres extravagantes e nós poderemos usar um exemplo claro pra isso vamos pegar o sujeito o sujeito que só ensinou ao seu corpo quer dizer o cara só sente prazer bebendo o vinho do porto aí vamos pegar o sujeito que sente prazer com um copo d'água com um copo de suco uma coisa simples aí a gente olha pros dois e o que que Epicuro diz? quem é o mais felizardo dos dois? é óbvio que é o cara do copo de água por quê? porque é muito mais fácil conseguir um copo de água do que um vinho do porto em outras palavras o esforço que você tem que fazer pra ter um vinho do porto é muito maior do que um copo d'água quer dizer o camarada que não deseducou o seu corpo quer dizer que acostumou o seu corpo a se alegrar com o que é simples o cara pega um copo abre a torneira põe embaixo e pronto já tem prazer com o copo d'água agora imagina o cara do vinho do porto precisa comprar pra comprar precisa ter dinheiro e não for precisa trabalhar pra ter dinheiro aí precisa comprar não pode tomar tudo de uma vez precisa tomar conta-gostas e blá 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 e pra trabalhar precisa de um trabalho bom pra um trabalho bom pra ele estudar de esforço a quantidade de esforço que você tem que movimentar pra conseguir acesso a esse prazer né imagina um cara que só sente prazer dentro de uma lamburguinha a quantidade de esforço que ele tem que empreender em outras palavras a quantidade do seu tempo que ele tem que abrir mão de ter prazer para ter acesso a essa forma de prazer é desproporcional eu sou um sujeito que só tem o prazer dentro de uma lamburguinha mas meu Deus o esforço que eu tenho que fazer pra ter uma lamburguinha eu abro mão praticamente da minha vida inteira trabalhar 90% do meu dia pra nos outros 10% ficar dentro ficar dentro da minha lamburguinha perceba que vida desgraçada é essa submetida né a um prazer que de certa forma nós não sabemos muito bem porque nós queremos esse prazer nós vemos todo mundo a folgir desse tipo de prazer né nós crescemos com a ideia de que é lógico lógico que você tem que viver a vida pra comprar uma puta de um carrão é lógico e aí nós nós vamos embarcando nessas nós vamos entrando nessas pataquadas nessas palhaçadas nós vamos embarcando nessas né então o alerta de Picur é meu calma não acostume seu corpo a isso não acostume seu corpo a isso certo segura tua onda calma e eduque-se eduque-se ao que é simples e básico na vida e o que é muito extravagante bom o que é muito extravagante eu recuso sabe porque eu não vou acostumar meu corpo a esse tipo de coisa por quê porque depois eu não consigo porque depois é difícil de conseguir porque depois eu tenho que fazer um puta de um esforço pra conseguir se eu ensinar o meu corpo a se alegrar com o que é simples com as coisas mais simples da vida é muito mais fácil que eu as tenha no momento que eu quiser é muito mais fácil conseguir é muito mais fácil alguém se alegrar com um pão com manteiga do que se alegrar com um petit gâteau por quê? porque é muito mais fácil conseguir um pão com manteiga do que um petit gâteau beleza? então são aí duas grandes ideias que eu abordei nesse texto e eu espero que eu tenha não só transmitido um pouco dessas ideias como tentado entusiasmar vocês bom se vocês assistiram até agora o vídeo é porque de alguma forma vocês suportaram esse negócio mas de qualquer forma obrigado pela atenção tem o site nosso site abaixo aí na descrição comentem entrem no site comentem no vídeo critiquem façam propostas façam o que vocês quiserem tá bom? o espaço está aberto e é isso até uma próxima obrigado pela atenção